Olá, diretamente de dois córregos interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda e vamos ao André Responde de hoje. Então, como prometido, o vídeo que foi ao ar que eu falava sobre mim, revelando coisas que eu nunca tinha falado sobre mim, que eu sou gay, assumindo a minha orientação sexual, ele ficou extremamente extenso, extremamente longo e por isso que eu não tinha falado do meu relacionamento. E muita gente deixou comentando, é, mas eu estava achando que você fosse falar do seu último relacionamento. Gente, e como eu disse também no vídeo de terça, de uma terça-feira, que eu entrei para agradecer todo o carinho recebido daquele outro vídeo, eu disse o seguinte, olha, gente, só que vai ser muito curtinho, vocês estão criando muita expectativa que eu vá falar do meu último relacionamento, mas eu não vou falar muito não, vai ser, gente, muito curto, porque não vou gastar vela com um defunto ruim. Porque, veja bem, ó, tanto que eu vou responder outras questões e se mesmo o André Responde, você vê como vai ser super curto que eu tenho que falar do meu último relacionamento. Meu último relacionamento foi uma pessoa que me conheceu através do YouTube? Foi. Foi uma pessoa que já chegou a mim através do YouTube, entendeu? Eu, por exemplo, começou a mandar mensagens e, porém, eu sempre meio que assim, porque, né, primeiro que quando a pessoa me manda mensagem, por mais que eu ache a pessoa interessante, eu falo, a pessoa está me mandando mensagem porque ela quer conselho, né, por exemplo, o cara está me mandando mensagem porque ele quer conselho. Então, e por 99% das vezes eu não respondo, né, não respondo por quê? Justamente porque eu sigo o critério de não responder, justamente porque tem que responder um, vai responder o outro, então eu não respondo. Porém, esse cara me mandou mensagem e eu percebi que tinha alguma coisa diferente ali, entendeu? Tinha uma pegada diferente, tinha uma pitadinha diferente de coisa ali, eu falei, não, para tirar a dúvida eu vou responder. Aí eu respondi a mensagem, eu pensei, ah, você quer ver que agora vai vir um pedido de conselho? Ah, então, né, porque eu saí de um relacionamento, então, eu falei, quer ver, vai vir. Para a minha surpresa não veio, pelo contrário, veio uma outra cantada. Eu falei, eita porra, eita. E aí fui, então, investigar melhor o perfil dele lá no Instagram. É, e era um cara bem conhecido, seguido por algumas, um bom número de pessoas. E aí eu falei, né, bonito. Porém, aí é que tá, no primeiro momento, realmente, né, não foi a beleza física que, tipo, né, todo, né, enfim, todo, todo saradão, todo... E, mas, se bem, eu falei, ou seja, não dei, não dei muita importância, você entendeu? Entendeu? Porém, todo dia ele vinha lá falar, oi, bom dia, tenha um bom dia, né. Mandava lá um coraçãozinho, algumas coisas assim, e tal. E aí, depois, então, foi para o WhatsApp, e aí, é... E ele me convidou para ir para Belo Horizonte. Então, porque era de, ele é de governador Valadares, e me convidou, então, para nos encontrarmos em Belo Horizonte. E eu, tipo, falei, você acha que eu vou até Belo Horizonte? Para, né? Não vou, não vou. Porém, um dia eu cheguei na rádio para apresentar meu programa, e aí o gerente da rádio falou assim, É, você viu que chegou uma orquídea para você? Eu falei, para mim? Ele falou, é, chegou uma orquídea. Falei, ah, você está brincando, né? Então, tipo, eu jurava que era algum fã daqui de dois colos, alguma fã que, de repente, mandou a orquídea para mim, né, por conta de... Enfim, um sinal de agradecimento, alguma coisa assim. E aí eu abri o cartão. E a hora que eu abri o cartão, para mim, a surpresa, estava lá, entendeu? Era ele, né, lá de Valadares. Era ele. Eu falei, caraca, o cara está afim mesmo, né? Pensei. E aí eu peguei e, enfim, mandei agradecimento. Respondi agradecendo, você é louco, sabe? Nossa, que surpresa, enfim. E depois, então, nós começamos a conversar, inclusive, né, por telefone. E aí eu pensei, puxa vida, né? Me mandou uma orquídea e tal. Então, será que não vale a pena conhecer mesmo? Será que eu vou até Belo Horizonte? Vai valer a pena? Enfim, falei, ah, tá, vou. E aí eu fui até Belo Horizonte, para a gente se conhecer, enfim. E a pessoa foi maquiando tudo isso. Esse é o problema de você ser uma pessoa pública. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa pública. Então, queira ou não, a pessoa assistindo dez vídeos meus, ela já sabe como eu penso. Não é verdade, gente? E ele foi ruim, e uma pessoa absolutamente sem caráter, por conta disso. Por quê? Porque ele foi pintando uma imagem a partir do que ele sabia, por exemplo, ah, ele vai gostar disso, disso, disso. Então, ele falou, por exemplo, eu sou um cara que encerra ciclos. Olha, ele usava até os termos que eu uso, para você ver. Então, por isso que tem uma grande diferença, gente, tem uma diferença entre, quando a gente se ilude, porque, por exemplo, eu poderia estar carente, só que não era o caso, gente, eu não estava. É que se eu tivesse falado. Eu não estava, estava muito bem comigo mesmo, enfim. Como estou hoje, por exemplo. Muito bem comigo mesmo. Então, eu poderia ter me iludido com ele. Então, eu poderia ter criado expectativa em cima dele. Mas não foi isso. Eu simplesmente comprei a imagem que ele me vendeu. Eu sou um cara que encerra ciclos. Eu me pauto pela razão. Ou seja, ele foi pintando uma imagem de acordo com o que ele sabia que é o meu pensamento. Mas eu não imaginei, eu achei que ele estivesse sendo sincero. Não é? Você está conhecendo a pessoa, você acredita que a pessoa está sendo sincera com você. Não é verdade? Você julga o outro a partir de você mesmo. Eu estou sendo absolutamente sincero. Eu julgo que a outra pessoa está sendo sincera também. É aí que a gente toma, muitas vezes. Que não foi o caso. E por que eu digo isso? Para encerrar a história. Está vendo? Já ficou longo. Eu falei que ia ser curto porque defunto não merece gastar vela com defunto ruim. Mas acabou ficando longo. E depois o que eu descobri? Uma outra vez quando eu fui para BH, que a gente se encontrava em BH. Aí eu descobri o quê? Que na verdade eu estava sendo feito de amante. E vocês que me acompanham, vocês sabem o quanto eu falo da questão de ser amante. Não é verdade? O quanto eu acho horrível essa situação e que a gente não deve fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria que fizessem a nós. Porém fizeram comigo sem eu saber. Então na verdade ele já tinha um relacionamento. Ele tinha um relacionamento com um cara. E ele me fez de amante. E a justificativa que ele dava para o cara para ir lá se encontrar comigo é que ele ia fazer curso. Que ele ia fazer curso em BH. Então era a justificativa que ele dava. Enfim, um sem vergonha. Um ordinário. Um cafajeste. Você entendeu? Olha lá. Uma larva que passou pela minha vida. Agora, aí é que está. É isso que eu falo para vocês. O que verdadeiramente importa é o que a gente, como a gente vai agir diante disso. Qual vai ser a nossa atitude diante dessa pessoa. Entende? Eu não permito permanecer numa situação dessa. Porque depois, olha gente, o cara é tão sacana. Tão mentiroso. Mas mente. E mente com uma facilidade. Que uma vez, uma vez ele disse assim para mim. Então, porque se você perceber algumas contradições, é que eu sou meio desligado, viu? Eu falei, não, mas eu já percebi. Porque, sabe? Gente, você vai... Eu sou assim. Eu sou muito... É o que eu falo aqui. Para a gente se envolver, primeiro a gente tem que conhecer. E eu estava em fase de conhecimento. Já estava me envolvendo, mas primeiro eu queria conhecer. Então, eu não me deixei levar por aqui. Oh, um cara muito bonito, todo saradão. Não, me deixei levar para essas porra aí, não. Não, primeiro eu tenho que conhecer. Para mim também pouco me importa se o cara é todo saradão e bonitão. Para mim eu quero ver o conteúdo que ele tem. E no caso aí não tem conteúdo nenhum. Né? No caso. Ainda bem que com pouquíssimo tempo. Coisa de dois meses eu consegui descobrir isso. Agora, por isso que eu digo a vocês. Com dois meses eu consegui descobrir. Por quê? Porque eu não me deixei levar pelas aparências. Você está entendendo? Porque eu sou o bonzão? Não, gente. Porque a gente tem que buscar os sinais que a pessoa deixa. Quantos são os casos aqui no canal? Quantos são os casos aqui no canal em que, não é? A pessoa passa, meu Deus, anos, não é? Oito meses, dez meses, para depois descobrir que o cara era casado. Para descobrir que o cara tinha namorada. A gente tem que ficar atento aos sinais. Né? Então, por exemplo. Um sinalzinho aqui, outro sinalzinho aqui. Você vai colhendo. Você vai colhendo. Você vai juntando. Não é se tornar uma pessoa paranoica. Tá? Não é se tornar uma pessoa paranoica. Paranoica e neurótica. Que vê coisa onde não tem. Mas também não é se tornar uma pessoa idiota. Que deixa de ver onde tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Para não ser uma pessoa paranoica. Que comece a enxergar fantasmas. E cria coisas onde não tem. Mas a gente não pode ser uma pessoa idiota. Tomada de paixão e idealização. E aí não enxerga coisas onde tem. Por isso que a gente tem que buscar sempre muito um equilíbrio da nossa vida. Perceber os sinais que são reais. E aí a gente percebe um ponto aqui, outro ali. Talvez seja necessário a gente guardar aquela informação. E depois essa informação vai se unir com uma outra que veio depois. E aí a gente vai montando um esquema. Até que a gente consegue enxergar. Porque a pessoa tenta esconder. Mas aí você enxerga de fato. E joga. Pá! Você entendeu? Que foi o que eu fiz. Eu abri a porta. Olhei para ele e falei assim. Você está me fazendo diamante. É isso? Eu falei. Você não presta. Eu falei. Você é sujo. Você é sujo. Você não presta. Entendeu? Então essa foi a minha história, gente. Foi isso. E depois, enfim. Depois ele tentou ainda querer, sabe? Ficar me enrolando. Falando que era um ex. Que na verdade era um ex. Que ele não tinha. Mas, ou seja. Aquilo que... Que eu já estou acostumado aqui no canal. A gente já está acostumado a ouvir. Isso, entendeu? Mas que é difícil me desvencilhar. Porque foi uma pessoa muito importante para mim. Ah, vá, vá, vá. Entendeu? O buraco é mais embaixo, gente. Eu não quero ficar aqui levantando julgamentos. Mas o buraco é muito mais embaixo ali. Entendeu? Tem muito mais coisa envolvida. Se é que vocês me entendem, né? Então, tem muito mais coisa envolvida naquela situação que faz com que ele permaneça naquela situação que é conveniente para ele. Porém, ele quer ficar aprontando por fora e por conta disso. Então, ele fica selecionando as presas dele, né? E transforma o ninho dele lá em Belo Horizonte. Que aí ele usa a desculpa de fazer um curso. E aí ele seleciona as presas dele de longe para não ameaçar a estrutura que ele vive lá. Enfim, o buraco é muito mais embaixo. Tem muita gente suja. Tem. Tem muita gente suja. E muita gente que vai se aproveitar de outras pessoas. E depois vai querer descartá-las como se fosse absolutamente um objeto. Eu não fui descartado porque eu descobri antes. Porque senão eu teria me usado, me usado, me usado um bom tempo. E depois, a hora que então percebesse que poderia caminhar para uma relação maior. Então, descarta. Eu não quero mais. Mas eu, com dois meses, consegui descobrir. É isso que eu digo a vocês. A gente tem que estar atento. A gente não pode, em nome da paixão, a hora que a paixão fala, a razão cala. E aí a gente não enxerga coisas que estão ali. Às vezes, aquela situação não disse nada. Mas se você achou que era um pouquinho estranho. Não fica criando monstros em cima. Mas deixa ela guardadinha. Talvez essa informação depois você vai usar e conectar com uma outra. Entende? É aí que a gente vai usando a nossa inteligência. E a nossa inteligência emocional. Inclusive para a Unifax. E para a gente não ficar também paranoico. Ou então ficar desestruturado. E criando monstros onde eles, na verdade, não existem. E aí a gente deixa de viver uma relação que talvez seja bacana. Não é verdade? Às vezes a gente deixa de viver uma relação bacana. Porque a gente fica criando situações onde não tem. Mas também não podemos deixar de enxergar coisas onde de fato tem. Só porque a gente quer sustentar aquela idealização. Então foi isso que eu apliquei na minha vida real e concreta. Essa é a minha história. E que por fim ainda acabou ficando longa. Então eu só falei que ia ser uns dois minutinhos no máximo. Mas tudo bem. E eu me lembro que uma das perguntas que o Tales enviou. Mas foi por e-mail. Eu não estou com elas aqui agora. Então era se por conta dessa decepção que eu tive. De o cara de governador Valadares e tal. Se eu tinha problemas com as pessoas de Minas. Óbvio que não. Pelo amor de Deus. Eu acho que teve um vídeo que eu gravei. Que no meio do vídeo eu comecei. Ó Minas Gerais, quanta saudade você me traz. Porque às vezes eu não solto músicas enquanto estou gravando. E eu falo assim. Ai não, não tenho saudade nenhuma não. Mas lógico que eu estava brincando. A hora que eu soltei aquela música e falei. Não tenho saudade nenhuma não. Porque eu vivo uma situação muito ruim, credo. Com uma pessoa. Só me faltava agora. Só por causa de uma pessoa que eu me relacionei. Que porventura é de Minas Gerais. Eu vou desgostar do estado de Minas Gerais. Pelo amor de Deus. Pelo contrário. Eu achei os mineiros absolutamente calorosos, receptivos. E muito simpáticos. Então gostei muito de estar em Minas Gerais. Uma das vezes eu fui de carro. E a outra vez eu fui de avião. Então quando eu fui de carro ainda fui contemplando as paisagens naturais de Minas. Morros, muitos morros. Nossa, parece que foi cada lugar lindo. Por Minas Gerais. Então evidentemente que não tem problema algum com um pai. Pelo amor de Deus. Só me falta. É como se alguém invalidasse a medicina por causa de um médico que errou para com ele. É como uma pessoa que invalida a religião por causa de um de dentro lá da religião que fez alguma coisa errada com ela. Ela invalida a religião. Não. Eu não vou invalidar, por exemplo, os professores por causa de um que eu não gosto. Eu não vou invalidar os policiais por causa de um que foi desonesto para comigo. E eu não vou invalidar Minas Gerais por causa de um, uma pessoa que eu me relacionei que, sabe, que foi sujo, sacana comigo. Por quê? Ele é de Porventura. Ele é de Minas. Ué, mas todas as outras pessoas que eu me relacionei, todos os outros caras que eu me relacionei são de São Paulo. Não é? E eu deixo de morar em São Paulo? Deixo de gostar de São Paulo por conta disso? Evidente que não. Então, pelo amor de Deus, eu tenho preconceito nenhum em relação a Minas, por causa daquele inferno, aquela coisa que tentou, tentou me enganar, me usar, tentou, mas não conseguiu. Ele caiu do cavalo. Essa é a verdade, né? Espero que ele também tenha aprendido, porque eu aprendi muito. Eu tirei lições daquela situação, sem dúvida alguma. Eu espero que ele também tenha aprendido. Eu espero que ele não queira fazer, né, que ele pense no que ele tem feito lá com o cara, que é o relacionamento dele. Espero que ele tenha consideração para com o cara e que ele tenha consideração para não começar a usar as pessoas. Entende? Sabe, se ele quer trair, mas a partir daí querer montar toda uma história só para te levar, sabe, para te levar no papo, só para querer te enganar. Então, cria toda uma estrutura de sentimento que, na verdade, não existe. E, sabe, parece que te pesquisa, te conhece e aí quer falar aquilo que sabe que vai se adequar a você. Então, ele adequa o discurso àquilo que ele imagina que você, que é o seu estilo. Ou seja, uma pessoa muito, ai, credo, horrível. Eu espero que ele também tenha aprendido, porque ele não esperava. Eu acho que ele já aprontou muito isso, acho que ele já fez muito isso. Eu acho que isso se tornou um hábito na vida dele, né, essas traições e ele agir dessa maneira. E tudo na surdina. Tudo na surdina. Porque se você olhar, por exemplo, o perfil dele, claro que eu não vou falar, não vou divulgar, nunca vou fazer isso. Né, mas se você olhar o perfil dele, por exemplo, que ele tem esses seguidores, você vai ver as pessoas elogiando, falando e não sei o que. Você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. E eu penso, né, vocês não sabem, na verdade, quem ele é. Por isso que é uma pessoa perigosa. Porque é uma pessoa que, na verdade, esconde quem, de fato, ela é. Ele é uma pessoa, assim, bem perigosa. E essas pessoas vão cruzar o nosso caminho. Sabe, gente? Essas pessoas vão cruzar o nosso caminho. E a gente tem que estar esperto. Só. Não estarmos neuróticos. Apenas e tão somente estarmos espertos. Ou, como eu disse hoje, nas gravações de hoje, tem uma diferença entre nos tornarmos descrentes e sermos carentes. Então, a gente tem que buscar o ponto de equilíbrio. Por exemplo, não é porque esse cara, esse cara que foi escroto, a atitude dele foi escrota, enfim. Talvez ele tenha até um pouco de psicopatia, entendeu? Porque não tem tempo de eu contar todos, né? Se eu fosse contar todos os aspectos, tudo... Estou falando muito superficial aqui. Mas tem até um pezinho na psicopatia as atitudes que ele teve. A frieza, a forma com que falava, as mentiras, a forma como, enfim... As mais diversas mentiras, a forma como colocava, tem até um pouquinho, né? Credo. Mas, eu acho que eu estava até convivendo com uma pessoa que tem umas pitadas de psicopatia. Mas, ainda bem que eu descobri e... Tum, né? Enfim, desmontei a imagem dele. Desconstruí, né? Mostrei pra ele, ó, você é isso aqui, ó. Como se eu tivesse colocado um espelho. Você é isso aqui, ó. Se olha aqui... Porque o psicopata não gosta de se ver como de fato ele é, né? Se enxerga aqui. Agora, as outras pessoas, ele me gambela muito bem, né? Enrola muito bem. A partir daquela imagem construída e que ele projeta e que ele quer sustentar. Os outros, então, enxergando aquilo. Inclusive, os amigos dele. Enfim, mas não é porque uma pessoa dessa passou pela minha vida, por exemplo, que eu me tornei uma pessoa descrente. Claro que não. Então, gente, tem uma grande diferença entre sermos descrentes e sermos carentes. Eu acredito que são as duas extremidades. Extremidade não dá certo. A gente tem que buscar o ponto de equilíbrio, o meio. O descrente é aquela pessoa que passou por alguma frustração, passou por alguma decepção, passou por algum problema, né? E aí ele se torna, então, descrente. Então, ninguém, nada dá certo e a vida é uma bosta. Ninguém quer nada com nada. As pessoas não prestam. Então, quando eu passo uma pessoa bacana pela minha vida, por mais que a pessoa seja bacana, eu já estou olhando ela com os olhos e com as lentes da descrença. Então, eu não vou conseguir enxergar valor nela, por mais que ela tenha. Está entendendo o problema? E por vezes, então, eu deixo uma pessoa bacana passar. Por quê? Porque eu estou olhando ela de maneira distorcida. Essa é a descrença. E tem também o outro extremo, que é a carência. Quantos vídeos já trabalhamos essa questão da carência, hein? A carência é justamente o inverso. Passa uma pessoa que não é bacana. Olha como é o inverso. Olha que louco isso. Passa uma pessoa que não é bacana. Mas aí eu enxergo ela de forma maquiada. Aí eu vejo no sapo o príncipe. Ai, que delícia. Não. Cuidado com a descrença. Cuidado com a carência. A gente tem que ter o equilíbrio. Então, eu, não é porque esse inferno passou na minha vida que eu me tornei uma pessoa descrente. E também não me tornei uma pessoa carente. A gente tem períodos de carência. Mas quando eu identifico, eu falo, Epa, opa, peraí. Pezinho no chão. Vai com calma. Então, aí a gente busca sempre o equilíbrio. Entende? Encontrarmos o equilíbrio é fundamental na nossa vida. Enfim, olha, para quem falou que ia falar dois minutos. Você está vendo o que é isso? Sua gostosa. Olha, que delícia. Safada, cachorra. Chegou de madrugada essa noite, né? Cadela. Deixa a cadela. Então, gente, por aí vocês veem que o meu intuito maior de ter contado sobre a minha história, meu último relacionamento, porque eu já tive alguns relacionamentos, mas falar do último relacionamento, é que eu sou um ser humano como qualquer outro. Ah, André, lógico que a gente sabe que você é um ser humano como qualquer outro. Pois é, só que tem gente que nem sempre entende assim, não. A pessoa acha que porque você se põe a aconselhar, então que você não passa por problemas, que você, infelizmente, sabe gente? Infelizmente, tem gente que é muito sensata, a pessoa consegue entender muito bem, distingue muito bem. Agora, tem outras pessoas que, às vezes, não. No começo do canal, principalmente, eu recebia comentários do tipo, É, você fica aí, falar é fácil, querem ver não sei o quê, né, 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 você fica falando isso porque você nunca passou, né? Ah, que nunca passei, meu, acorda, acorda pra vida, acorda pra cuspir. Acorda pra cuspir, mano. Que nunca passei, eu sou um ser humano que estou sujeito a todas as situações, como esta última que eu acabei de relatar aqui, por exemplo. Eu fui feito de amante, que é uma situação que eu acho abominável, né, que eu não concordo em você enganar alguém e tal, e eu fui feito disso. Então, você vê que coisa? Agora, aí é que tá, eu não sabia. Então, né, eu não tive culpa por conta disso. E por conta de que eu não me iludi, tá? Pelo contrário, a pessoa me vendeu, então, me vendeu uma imagem, eu simplesmente comprei, porém, depois eu fui percebendo os defeitos. Sabe quando a pessoa te entrega um presente e você aceita o presente? E você aceita de bom grado e tal, mas depois você começa a ver algumas coisas ali que não tá legal. Eu, opa, não, tem coisa errada aqui nesse presente. A pessoa tá me dando, na verdade, uma bomba. Não tá me dando, a pessoa não me deu um relógio, ela me deu uma bomba, relógio. Então, aí eu preciso, né, me livrar disso, porque senão eu vou explodir. Você tá entendendo? Num primeiro momento, a pessoa fala, ó, toma um relógio. Olha o Rolex, que belo, lindo, maravilhoso. É de ouro. E aí você pega, você aceita, você aceita, porém, aí é que tá, você não pode se deixar vislumbrar pelo ouro, aparentemente. Tem que ter os pezinhos sempre no chão, que foi o que eu fiz, né, coloquei os pés no chão. Agora, e aí percebi que aquilo, na verdade, era uma bomba relógio. E aí você se posiciona. Agora, então, pra concluir de vez. Ah, André, então você não sofreu. Olha, do jeito que você tá falando, que coisa linda, maravilhosa. Você enxergou, você descartou o cara e, uhul, festa. Claro que não. Você vê como, é isso que eu quero mostrar. Claro que não. Você acha que a hora que eu descobri que, na verdade, tudo aquilo ali era uma grande mentira, você acha que eu não sofri, hein, gente? Você acha que não? Você acha que aquela história, que aquilo não me abalou, hein? Óbvio que me abalou. Óbvio que me trouxe tristeza. Porém, aí é o que eu falo aqui, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês que o que eu falo aqui são coisas que... Eu só falo aquilo que eu acredito. Eu não falo aqui coisas que eu não acredite. É o que eu falo. Tem gente que já chega criticando e não sei o que. Como se, então, eu estivesse falando coisas que, na verdade, eu não vivo. Olha, gente, às vezes eu posso ter dificuldade de viver. Mas se eu tô falando é porque eu acredito. Eu posso ter dificuldade de colocar na minha própria vida. Mas quando eu tô falando aqui, você pode ter certeza. Se eu tô falando aquilo, é porque eu acredito naquilo. E eu tô me esforçando pra colocar aquele princípio na minha vida também. Posso ter dificuldade pra pôr também. Por isso que, né, a gente tem que se exercitar, a gente ter a reflexão de como a gente deve agir. Pra nos auxiliar na hora de agir. Por isso que tem gente que fala, ah, fica com blá 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 blá, esse discursinho aí, quero ver na prática. Pois é, mas pra ter prática tem que ter o blá 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 blá. Tem que ter o pensamento. É ele que, quando a gente se fortalece no pensamento, o pensamento é que move pra que a gente aja. Que move e faz com que a gente comece a ter as ações. Começa tudo aqui. Então, se a gente não tem uma mudança de pensamento, se a gente não percebe qual é o caminho por onde a gente tem que caminhar, a gente não consegue caminhar. Então, tudo nasce daqui. Por isso que é muito importante que a gente reflita. Então, eu sofri? Lógico que eu sofri. Eu senti tristeza? Óbvio que sim. Opa, nossa! Sabe? Senti mesmo. Porque eu falava, como que pode alguém ter tanta maldade? Alguém criar toda uma imagem falsa dessa? Assim, pra que? Eu me perguntava. E aí, eu lembrava do que eu mesmo falo. Eu não tenho que ficar perguntando por que ele fez. Quais são as razões que estão nele? Se ele é um louco? Se ele é um psicopata? Se ele é um doente? Entendeu? Um mitomaníaco, né? Nem digo psicopata, mas se ele é um mitomaníaco, quer dizer, aquela pessoa que tem a mania de mentir. Se ele é uma pessoa que tem problema de autoestima, não sei. Quais foram as razões que estavam nele? Se em algum momento, de fato, ele gostou de mim, se interessou por mim, não sei. E não me interessa saber. Você tá entendendo? Então, eu falava isso comigo mesmo. Você tá vendo? E é o que eu falo aqui. Então, quais foram as razões dele? Não quero saber. Porque são razões dele. Então, foda-se. Entendeu? O que importa é que eu sei como ele agiu. Ponto. Esta é a realidade. Eu não falo aqui de a gente encarar a realidade e de a gente pisar nela. Esta é a realidade. Eu agora enxergo ele como ele é. Acabou aquela camada de ouro que ele quis montar em cima dele. Eu tô vendo, na verdade, a bijuteria fajuta que é esse cara. Então, eu tô enxergando, de fato, quem ele é. Essa verdade nos dói. Você enxergar essa verdade nos dói. Agora, quais são as razões? Por que que ele age assim? Aí ele que se vire. Ele que se dane. Esse lixo é dele. Então, ele que carregue. Isso aí são razões dele. Eu não quero saber. Meu, o que importa agora é o que eu vou fazer diante do que eu descobri. Eu vou continuar aqui? Eu vou continuar nessa situação? Eu vou continuar revirando o lixo? Ou eu vou seguir minha vida porque é minha vida? Tristeza? Sim. Recuperação? Sim. É processo? É. Eu falava pra mim mesmo. Sim, eu estou triste. Mas eu não vou permanecer na tristeza. Opa, falava isso continuamente pra mim. Depois que eu descobri tudo que eu descobri. Eu estou triste. Mas a tristeza é uma fase. É uma fase pela qual eu estou passando. Só. É natural que eu esteja sentindo isso. Ponto. Você está entendendo? Eu estou sentindo tristeza. Mas, e não tem problema. André, você é humano. Eu falava pra mim. André, você é humano. A tristeza é uma condição da existência humana. Pronto. E você está sentindo porque você é humano. O que importa é que você não permaneça na tristeza. Não tem problema sentir tristeza. O problema é quando a gente quer permanecer nela. E eu não vou me vitimizar por conta disso. Por isso que eu só estou falando isso agora também. Por isso que eu falei que quando eu completasse 50 mil inscritos. Porque eu sabia que quando eu completasse 50 mil inscritos, eu já ia ter superado. Já ia estar tudo bacana, redondinho na minha vida. Certo? Aí é que está. Mas eu não deixei de fazer as atividades que eu fazia. Eu não deixei de sair. Eu não deixei de gravar vídeos. A semana seguinte, depois do que aconteceu comigo, lá em BH, que eu descobri tudo aquilo, eu estava aqui gravando vídeo. Não é? Você vê que coisa. Aí é que a gente tem que saber distinguir. Eu não vou deixar de me alimentar. Como tem tanta gente que faz. Ah, André, mas foi muito pouco tempo. Eu sei, lógico, né? Imagina, era uma coisa que... Ainda bem, em pouco tempo eu já consegui descobrir. Mas aí é que está. Gente, eu sempre pensei comigo isso. Eu não vou deixar a minha saúde. A minha saúde é minha. É o meu físico, entendeu? Eu não vou parar de comer por causa de uma pessoa que agiu do jeito que agiu. Por mais que eu esteja com tristeza, que dá aquele embrulho no estômago e tal, eu vou comer. Porque eu vou me alimentar, porque eu vou me cuidar. Eu não quero que o outro cuide de mim. Eu vou me cuidar. Eu me quero bem. Eu preciso me querer bem. Então, às vezes a gente se apoia na tristeza. Eu não como mais. Eu estou assim. Porque a gente quer chamar a atenção da outra pessoa. Um mecanismo até inconsciente de chamar a atenção. Eu não quero chamar. Pelo contrário, eu não quero mais contato com aquela pessoa. Aquela pessoa não me acrescenta nada. Ela não corresponde a nada do que eu quero para mim. Então, agora eu cuido de mim. Eu me cuido. Eu me quero bem. Você está entendendo? Agora, não significa que a gente não passe. A gente passa. Mas aí, quando a gente se coloca, quando a gente batalha por nós. Você está entendendo? Às vezes a gente quer que os outros batalhem por nós. Que os outros... É gostoso. É bacana quando a gente tem amigos verdadeiros que vêm nos ajudar, vêm nos apoiar. Entende? Nos apoiam. É gostoso. É legal. Mas a gente tem que querer. Não é verdade? Não adianta a gente querer que os outros nos levantem. Você já imaginou? Quando você está mancando, por exemplo. Se você não se esforçar também. Só os outros vão te carregar, vão te carregar, vão te carregar. Não. É necessário que eu me esforce. As pessoas podem ser apoio. Mas eu preciso caminhar. Porque senão eu vou ficar atrofiado. Então é esse propósito, é esse intuito que a gente tem que ter na nossa vida. Para que a gente, então, avance sempre. Certo? Então, claro. Como todo ser humano, eu também passei. Talvez passe de novo e assim por diante. E eu vou deixar de me envolver com pessoas. Deixar de me envolver com futuros candidatos a conquistar meu coração. Que delícia! Eu vou deixar de me envolver com futuros candidatos a conquistar o terreno do meu coração. Eu vou deixar de me envolver por conta de uma larva? Claro que não. Óbvio que não. Entende? Por causa de uma larva, eu vou deixar de contemplar a beleza de futuras borboletas? Ah, para! Imagina! É passado. Deixe no passado o que é do passado. O passado é um lugar de referência e não de residência. O passado tem que servir de referência. Não um lugar de residência onde a gente se instala. Porque, não sei o que, a gente fica trazendo o ontem para o hoje todos os dias da nossa vida. O passado é um lugar de referência e não de residência. A partir dele, a gente tira as lições, né? Para a gente crescer, para a gente amadurecer as aprendizagens. Certo? Aliás, só para finalizar, puxa vida, eu falei que esse vídeo ia ser curto. Após o vídeo em que eu falava, falei de mim, falei da minha orientação sexual, o vídeo foi ao ar às sete horas. Às nove horas da noite, eu recebi um e-mail de um ex-namorado meu. Mas esse foi namorado mesmo, entendeu? Que a gente oficializou e tal. E ele também pisou na bola comigo, entende? E eu recebi um e-mail dele, ele me parabenizando pelos 50 mil inscritos. E falando, enfim, falando que ele tinha errado comigo e tal, não sei o quê. E se eu guardava mágoas dele. E eu respondi agradecendo a ele por ter me enviado o e-mail. E eu disse o seguinte, não, não guardo mágoas de você, apenas aprendizagens. Essa foi a minha resposta que eu dei a ele. Não, não guardo mágoas de você, apenas aprendizagens. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Mágoas não nos levam para lugar algum, pelo contrário. São coisas que a gente fica carregando em nós, porque vão fazer mal para nós. A gente tem que resolver essas situações, entende? A gente tem que resolver mágoas, ressentimentos. Ressentir é sentir de novo. Ou seja, todos os dias eu fico trazendo aquela situação que me fez mal no passado. Eu resolvo, ponto, foi lá. Que aquilo eu tire, as aprendizagens, os ensinamentos, para que eu amadureça, para que eu cresça. Para que eu não me torne uma pessoa amarga. E aí, então, eu cresço enquanto ser humano. Não. Não guardo mágoas de você. Ele sabe que ele pisou na bola comigo. Parece que eu estou bancando o santinho aqui. Mas ele pisou na bola mesmo. Não esse de BH. É um daqui do estado de São Paulo mesmo. Uma cidade... Uma cidade, não vou falar. Esse não precisa falar. Mas ele sabe que é coisa de dois anos atrás. Que ele pisou na bola, entendeu? Que ele teve uma atitude feia mesmo. E aí ele mandou esse e-mail para mim. Achei bacana da parte dele. Ou seja, dois anos depois, né? Me mandou o e-mail. E eu respondi. Não. Não guardo mágoas de você. Apenas aprendizagens. Quando a gente faz isso, a gente cresce enquanto ser humano. Certo, gente? Então, aqui está mais um pouquinho sobre mim. Eu não gosto de falar sobre mim. Porém, aqui está mais um pouquinho sobre mim. Para você perceber que eu sou um ser humano. Como qualquer outro. E que está buscando continuamente o crescimento, o amadurecimento. Sempre. É uma forma constante e contínua. Eu nunca me sinto acabado. Eu sou uma construção. Eu quero estar sempre em construção. Eu estou em processo de. Certo? Beijo no coração. Muito obrigado por tudo. Eu nunca vou me cansar de agradecer. Muito obrigado. Inscreva-se. Eu fico aqui agora dando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Facebook, Instagram. Coloco muita coisa lá no Instagram. Muitas mensagens. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. 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 Obrigado.